Olá, olá e bem-vindos à Forge News, aqui o Rui Bacelar e trago-vos 3 relógios para crianças da Save Family, que é uma empresa espanhola, aqui acho que do norte da Espanha, portanto se comprares pelo website, os envios são muito expedidos, cerca de 3, 4 dias no máximo, por correio registado em segurança também. Os relógios em si são indicados para quem quer um relógio para criança. Se queres saber onde está o teu filho, para que ele possa, com um toque no relógio, enviar um pedido de ajuda, aquele botão SOS, se queres que ele liga o pai, se queres que ele liga a mãe, para uma agenda de contactos pré-aprovada. São relógios também resistentes à água, portanto com certificação IP67, trazem até já uma película instalada, trazem também muitos acessórios na caixa. Temos aqui 3 modelos que a marca nos enviou para experimentar, já os tenho há cerca de 1 mês, e devo dizer que face à concorrência, por exemplo, chinesa, que é o que mais por aí há, são um pouco mais bem construídos, tens também a aplicação em castelhano, em inglês, e com suporte, com instruções também em português, o que facilita bastante. Tens uma aplicação gratuita, que é a Save Family, através da qual tu te registras, e dentro dessa aplicação podes emparelhar vários relógios. O relógio em si, ele não pode ser desemparilhado da aplicação, a não ser pelo próprio telefone que o controla, portanto a criança sem querer não vai desemparilhar o relógio com a aplicação do controle, que deve estar claro no smartphone do pai e da mãe. É uma aplicação gratuita para Android e para iOS, portanto não terás que pagar pela mesma, e é relativamente simples aqui, além da qualidade do produto ser bastante interessante para o preço, são todos eles relógios abaixo de 100€. Aqui temos os modelos Kits, portanto para crianças mais pequenas de 3 até cerca de 5, 6 anos. Temos aqui também o modelo Júnior, já com um aspecto um pouco mais sóbrio, portanto para crianças um pouco maiores, entre 8, 9, 10, 11, 12 anos. E temos também depois o modelo 4G Iconic, um modelo talvez mais avançado da fabricante, que tanto pode ser aplicado a uma criança, como a um avô ou uma avó. Ele traz também, ou está disponível em várias cores, a marca enviou-nos até algumas policedas de cores diferentes. Dentro da caixa, em primeiro lugar, encontrarás o relógio, claro, uma caixa bem construída, uma caixa que tem logo a descrição do produto, verás que a lista logo aqui pode receber e pode fazer chamadas para contactos aprovados, pode dar-te aqui um perímetro de segurança para saber mais ou menos em que área está a criança e se ela sair daquele perímetro por ti definido na aplicação, recebes um alerta, recebes uma notificação na app. Tens também, claro, a resistência à água, o botão de SOS. Neste modelo mais superior tens até uma câmera fotográfica para poder efetuar alguns registros e também tens aqui, neste modelo mais avançado, um pequeno teclado que te permite utilizar ou tirar partido do chat para enviar algumas mensagens, algum texto curto. Dentro da caixa, como referi, temos efetivamente o relógio, um relógio com apresentação bastante peculiar ou bastante engraçada para este escalão de preços e aquilo que surpreende é que na caixa tens efetivamente muita coisa, desde o carregador, portanto o adaptador USB para carregamento da mesma, um carregadorzinho novo, embalado, tens o cabo USB para ligar ao relógio e dependendo do modelo tens os pogo pins ou aqueles pinos de carregamento não por indução, mas aquele encosta, tem dois ímanes, aquele encosta na traseira do relógio. Tens algo que eu achei muito interessante que é uma pinça, uma chave de fendas e dois pequenos parafusinhos de substituição. E eles são para quê? Para tu removeres o cartão, ou melhor, para removeres a tampinha que podes pôr depois lá o cartão nano SIM da Leica Mobile. Neste caso, a empresa tem um acordo com a Leica Mobile, mas efetivamente ou eventualmente poderás usar cartões de outras operadoras. Qualquer forma, com um carregamento de cerca de 5 a 10€ por mês, já tens aqui saldo mais que o suficiente para efetuares a localização GPS ou por triangulação. Este é um ponto transversal aos três modelos, portanto ao 4G Iconic, ao Kids e ao modelo Junior. Varia depois entre eles um pouco a interface, varia um pouco o acabamento com mais ou menos bonequinhos e ilustrações, quanto também a idade da criança. Pois, achei muita graça ao teres aqui tantos acessórios na caixa. Tens desde a pinça, os parafusos de substituição para aquela vez em que tu vais colocar o cartão de dados. Aí sim, convém que apertes bem para manter a extensidade do produto. Tens até uma pequena chave de vendas apropriada para a tarefa. Mais uma vez, o cabo de carregamento e o adaptador USB em si. Portanto, por menos de 100€ em todos eles, tens aqui muito, muito valor acrescentado. O relógio em si é construído com pulseiras em silicone, portanto super confortáveis anti-alergéneas, portanto não terás problemas com o tipo de pele da criança se for mais ou menos sensível. E pessoalmente digo que a qualidade de construção está acima de algumas alternativas asiáticas. São relógios, claro, um pouco mais espessos porque tem que ter uma bateria sólida. E isto é uma bateria que dura já para uns bons dias. O processo de carregamento também é bastante simples. Aquilo encosta a pecinha atrás do carregador e ele começa a carregar. A interface de cada relógio é também ela simples de utilizar. Todo o sistema é baseado em swipes ou, por outras palavras, em gestos de swipe para a esquerda, deslize para a esquerda e para a direita. Descarregas a aplicação para o teu smartphone, Android ou iOS, a aplicação Save Family, uma aplicação gratuita e aí podes ver desde o histórico por onde é que andou a criança, definir a agenda com os contatos, a agenda não, sim, a lista telefónica com os contactos aprovados para o qual a criança poderá enviar, seja uma chamada, seja uma fotografia nos modelos que tenham a câmera fotográfica ou, claro, o pedido de SOS para definir quem é o porginiador, quem é, o guardião legal também da criança. Portanto, todo o controle é feito através da app. A criança depois pode usufruir até para o modelo júnior, para o modelo para crianças mais pequenas de um sistema de recompensas bastante engraçado, bastante lúdico. Sempre que a criança faz algo bem, podes dar-lhe uma recompensa e no final do mês, por exemplo, de comprar-lhe outro brinquedo ou definir o objetivo, o objetivo a cumprir, a atingir pela criança. Consultem um portfólio de relógios no website da Save Family. Como eu disse, é uma empresa espanhola que te coloca o produto em Portugal em poucos dias e em segurança com o envio registrado. Tens até, claro, aqui o cartão de dados já incluído da Leica Mobile, que é uma operadora britânica. Portanto, tens aqui muito valor acrescentado, tens aqui instruções simples, tens aqui uma aplicação que funciona, que é gratuita, que qualquer pessoa consegue configurar com bastante simplicidade. Como podem ver aqui no ecrã, temos aqui os principais menus e depois tudo aquilo que ela te consegue fazer, desde o histórico, a navegação, alguns controlos, algumas definições para os pais e, claro, o registro e o controle mais específico da app. O relógio em si tem uma interface simples, uma interface controlada por gestos, o que tem também um bom motor vibratório para alguns alertas. a aplicação, dá-te todas as notificações. Ora bem, temos aqui um altifalante dos relógios, que em si também é bastante poderoso. É um produto sem dúvida a considerar. São duráveis, são bem construídos, têm muitas opções de personalização e são efetivamente capazes de te ajudar a manter a família em segurança. E é para isso mesmo que eles cheguem. Daqui o Rio Bacelar, consulta mais detalhes no nosso artigo, consulta também a loja aqui da Save Family. Agradecemos a empresa pelo envio do produto para a exposição. E a ti, se quiseres, deixa aqui claro o teu like, deixa a tua subscrição e vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima!